Amigos, doutor Zé Taldoro, que hoje é o assessor jurídico aqui do grupo de oposição de Esperantinópolis. Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui neste momento, enviado pelo nosso governador Flávio Dino, quando ele nos chamou, eu e doutor Rogério, para encabecear um grupo de oposição e fazer a sua campanha, Esperantinópolis e todo o Maranhão Acora. Em todas as cidades vizinhas nós já visitamos, e já visitamos 89% e 95% das comunidades da zona rural do nosso município. Em muitas delas entramos em todas as residências e vimos a aprovação e a satisfação de me ter no grupo de oposição hoje um dos prefeitos que mais trabalhou pelo município de Esperantinópolis. E é desta feita que estamos aqui hoje, ao lado de nossos companheiros, ao lado desta equipe que faz um trabalho junto conosco, almejando todos os povoados do município de Esperantinópolis. Dizer a todos o trabalho que Flávio Dino tem feito no município de Esperantinópolis e no Maranhão. Dizer do trabalho que Márcio Gérrez, o nosso candidato a deputado federal, tem prestado em nosso município, quando fez a indicação de quatro, cinco pontes para o município de Esperantinópolis. Inclusive, uma delas está sendo terminada de construir aqui na chegada do Palmeiral. Nós temos o mais afalto da primeira etapa de cinco quilômetros, também indicação do nosso deputado Márcio Gérrez, que fez para Esperantinópolis. E agora já foi feita a indicação de mais quatro quilômetros na segunda etapa, dois quilômetros para o Augusto Luna e dois quilômetros para o nosso bairro São Sebastião, que é um dos maiores bairros de Esperantinópolis. E nós temos aqui a grande satisfação de dizer que há uma indicação do nosso deputado Márcio Gérrez e uma emenda do deputado Vinícius Louro de dois quilômetros e meio de afalto para a comunidade do Palmeiral. Uma das maiores polêmicas desta comunidade é o afaltamento das ruas do Palmeiral. A polêmica é tão alta que passou por aqui uma deputada estadual dizendo há poucos dias para o nosso companheiro vereador da comunidade. E ele foi quem divulgou junto com ela que se o afalto no dia da eleição não estivesse concluído, ela não iria querer nenhum voto do povo desta comunidade. Meus amigos e minhas amigas, época de eleição é época de reflexão. E é nesse momento que nós temos que fazer todos os ajustes do trabalho de um político. É chegando na eleição que você tem que avaliar. É chegando na eleição que você tem que refletir e saber quem realmente merece o voto de cada um de vocês. Estamos aqui junto ao nosso grupo político pedindo vote Márcio Geri 6513, vote Vinícius Louro 22223 e vote governador Flávio Dino para a continuação do trabalho do Maranhão.